Bom dia, bom dia a todos, bom dia nosso querido amigo, hoje governador de São Paulo, governador de exercício, vice-governador Rodrigo Garcia, comentar aqui o deputado Tamar Borges, nosso parceiro, companheiro na Assembleia Legislativa de São Paulo, deputado federal Genin Zuliani, nosso querido amigo aqui da nossa região, representando toda a nossa região em Brasília, cumprimentar esse querido prefeito de São José do Rio Preto, prefeito Edinho Araújo, que eu tive um prazer hoje, eu acho que o Edinho já foi prefeito com quase todos os prefeitos que passaram, ele foi prefeito comigo durante oito anos, eu prefeito de Votoporanga e ele aqui prefeito de São José do Rio Preto. cumprimentar o presidente da Câmara, o Paulo Paulera, parceiro aqui da cidade, que defende a cidade aqui de São José do Rio Preto, de todos os distritos, dizia Rodrigo, cumprimentar o coronel Sábio, esse grande comandante da Polícia Militar de São Paulo, nós ficamos muito felizes, Rodrigo Garcia, você e o governador João Dória insistentemente têm melhorado a cada dia a Polícia Militar, a Polícia Civil e a Segurança Pública de São Paulo, que é isso que é importante. Os índices estão caindo dia a dia, as apreensões, rodovia mais segura, bairro mais seguro, houve uma troca de tiros do dia no Morumbi, um bandido baleado, outro bandido morto, que estava ali assaltando as pessoas, aqueles moradores, então a Polícia Militar merece muito mais do que o nosso respeito, merece novo equipamento, melhora de salarial, melhora de todas as coisas que eles precisam para fazer a nossa segurança. Por infelicidade, ontem a presidente do PT fez uma colocação muito ruim, se o presidente Lula viesse para São Paulo, a polícia do João Dória, ele ia ter problema com a polícia do João Dória, isso não é verdade, a polícia não é do João Dória, coronel, a polícia do Estado de São Paulo, é que defende as pessoas que moram aqui nesse querido Estado. Eu fico muito feliz de vir num evento, de ver o investimento do Estado de São Paulo, do governador João Dória, para a Polícia Militar, para a Segurança Pública de São Paulo. Então, parabéns, parabéns a todos. Prefeito Aydinho, sempre fazendo, ele está aqui, fazendo uma grande, sempre recebendo muito bem aqui, uma grande recepção ao vice-governador, nosso amigo Rodrigo Garcia, mas agora daqui nós vamos lá no HB, para dar boas notícias para São José Leopoldo, que é isso que nós temos que fazer. O governo vem para aproximar as pessoas, para fazer com que as pessoas melhorem cada vez mais a vida aqui do povo paulista. Então, parabéns ao governo Dória, parabéns ao governo Rodrigo Garcia e agradecer muito pelo tanto que estão fazendo, pela diferença de tratamento com a Secretaria de Segurança Pública e com a segurança do povo paulista. Parabéns.